Estou precisando fazer mudanças, estou precisando mudar algumas coisas aqui no meu time no anime Adventures. Todo mundo sabe que eu peguei a Nami e até o momento eu não tinha, como eu posso explicar, eu não tinha upado ela. Então hoje a gente vai poder upar, né, a gente vai poder aí evoluir ela, por causa que o seguinte, né, eu já vou fazer aqui, vai gastar coisa pra caramba, principalmente estrela amarela, que mano, é o que eu mais preciso, as outras eu tenho bastante, mas já vamos fazer aqui e já vamos evoluir ela. E mano, por que que tá dando tanto trabalho? Eu basicamente tô querendo melhorar o meu time, evoluir alguns personagens novos e pra isso eu preciso coletar algumas coisas, só que eu basicamente não tô conseguindo porque eu acho que a Nami, ela iria se encaixar muito, iria ajudar muito o meu time caso ela tivesse a passiva ali de ganhar o Money, né, porque em vez de colocar o Speedwagon, eu colocaria a Nami, então eu tô querendo fazer esse teste, inclusive eu vou até testar com vocês, porque eu vou dar um spoiler do que eu tô fazendo, quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe. Então, vamos evoluir? Então tá aqui pra gente evoluir a Nami, a gente só precisa do Clim Staff dela, 50% vai aumentar o dano de ataque, vai ganhar o Thunderbolt, mais a passiva lá pra poder ganhar Lomonasito e pronto, agora ela está evoluída. Perfect Stat Cube? Hum, é que tava bugado, achei que era outra coisa ali, tipo, fiquei viajando no rolê. Bom, agora a gente só precisa ir testá-la, inclusive eu vou testar nesse modo e vamos ver se vai dar certo. E, mano, se eu já conseguir pelo menos ganhar, eu já sei que a Nami melhorou muito o meu time. Tá, então a ideia aqui, mano, é fazer acontecer. Então já dei uma upadinha aqui de leve na Nami, né, eu tô no estágio lendário, né, do Hero City, último estágio aí tentando passar. E vamos ver como é que vai se sair a Namizinha aqui, mano, dá pra gente colocar ela aqui. Eu upei ela um pouquinho mais, tá ligado? Dei uma chegadinha aí, né, um pouco mais nela. Por enquanto eu vou colocar os Speedwags, eu só troquei ali na questão da Bulma mesmo. E vamos aplicar aqui, Namizinha, ela tem um range muito grande, acho que eu vou, tipo, colocar ela bem aqui. E vamos ver o que vai acontecer, mano, vou colocar, acho que eu vou colocar ela por aqui, ó. É, acho que eu, cara, não vou colocar agora, não. Vou, vou aplicar aqui nos Speedwagons, vamos ver se vai dar certo, né, mano. Nunca joguei com ela, estou jogando agora, lembrando que eu evoluí ela, né, tá evoluidinha, bonitinha aí. Gracinha, me deu um trabalho do caramba, mas beleza. E, ok, acho que agora é o momento dela, né. Acho que agora, agora é o momento. Colocar aqui, 500, 750. Ok, eu acho que vale mais... Tá, eu não tô vendo nenhuma marca ou nada que vai, né, é... Ela tá dando um danozinho assim, mais ou menos. Acho que aqui, mano, é... É colocar o Tango aqui e é isso. E vamos torcer pra gente ir, né. Ela já vai gerando uma grana pra gente, essa que é a ideia. Eu depois vou colocar mais Nummies, né, pra poder farmar mais, porque só uma não vai dar muita coisa. Ela vai pegar lá. Beleza, então a ideia aqui agora é colocar todas elas. Então eu vou colocar todas. E pronto, dá pra colocar mais uma? Não, é isso aqui. Vou dar uma upadinha aqui, de 50 em cada. 750 aqui. Perfeito, tem mais um de 750 que eu já vou upar também, pra dar um pouquinho de dano a mais. Ela não dá tanto dano, né, mas a questão dela é gerar a grana, né, mano. Eu sei mais ou menos como que... Até porque eu não passei tentando do outro método, mas eu tava tentando só com o Speedwagon. Então a gente vai ver aqui, né. Dessa maneira, eu já tenho que upar esse Tango aqui, porque já tá vindo ali um carinha mais ensabuado aí no rolê. Então eu já teria que upar ele. 1.500, é. É, aqui eu já teria que dar uma upadinha pra poder dar o Tango bater os outros hits, né, o Zui ali no caso. Ele já, o ataque dele já funcionar os vários hits. É, torcer aí pra já girar o Money, né, mano. Eu tô precisando do Money. Precisa do Money, tô ficando um pouco preocupado, beleza. Aqui. Aí, agora sim. Agora eu já dou uma despreocupada, tá ligado? E a ideia é colocar a Yuxina aqui pra... Eu acho que é Yuxina o nome dela, já não tô mais nem lembrando. Pra dar um slowzinho de... De... De ligeiro aqui, mano. E tomar cuidado que esse cara aqui tem o Regen, né, mano. Vamos lá, não vamos deixar ele recuperar a vida dele, não. Ele tá com... Ah, ele vai morrer. Opa, preocupante, mano. Não pode passar. Tá, derrotamos ele, tranquilo. E vamos embora. Eu sei que conforme mais eu upar a Nami, mais dinheiro ela vai me lançar. Então, não sei se eu já upo ela. Cara, eu vou ter que upar o Tango aqui. E... Vou... Upar a Nami, mano. Hum, é verdade. É, o ataque dela fica, tipo... No ra... Ah, é, vai passar a... A Magnete aqui agora. Eu acho que eu não vou conseguir segurar essa daqui, não. Né? Acho que dessa maneira não deu muito certo, não. All right. Tá, eu ainda tenho uma pequena chance aqui. Deixa eu colocar um Tango aqui pra trás. Dá uma upadinha. Vou colocar uma Yuxina aqui. Só pra ver se a gente consegue segurar, mano. Cara, tá entrando bastante money. Tipo, real mesmo. Tá entrando bastante grana. A Nami tá cumprindo seu papel, né, mano? Colocar mais um pra tentar não deixar esse regen... Cara, se eu não perder ali, eu acho que a gente tem em jogo, viu? Eu acho que a gente tem em jogo, hein? Tá, vamos aumentar aqui a Nami. Pra ela começar a dar uma... Ó... Tá, a gente tomou dano lá, mas não tem problema. Eu não sei se o negócio é upar a Nami mesmo. 16 mil de dano. Pra ver se ela gira um pouco mais de grana. Porque nem eu falei, eu nunca usei, né? Então, tipo... Às vezes eu tô usando, tipo, ela de uma forma muito errada, tá ligado? Tipo, não deveria... Às vezes nem tava colocando os Speedwagon. Cara, deu uma grana aqui. Agora... Mano... Caramba! Quando uma... Ah, agora é em cone, ó. O bom que ela pega aéreo. Tá, vamos ver se ela marca aquele aéreo ali e não deixa passar. Deixa eu ver quanto tempo tá o cooldown dela. 7. Tá, se aquele ali passar, não tem problema, não. Tá, o problema é que tá passando um ali. Que tá com regen. É, eu acho que esse daqui eu já não consegui segurar. Mas, olhando assim, eu aparentemente já fui melhor, né? É... Que da outra vez. É, aqui já tá... É, ainda tem o... Ainda tem ali pra segurar. Eu tinha que conseguir upar meu Uzui aqui. Tá, o Pei. Nossa, mano, a Nami entra a grana, entra forte ali, hein, cara? A grana entra forte ali, hein? É, só esses daqui que estão mais resistentes. Isso aqui vai ser rajada. Tá, vou tentar segurar com esses daqui atrás e torcer, mano. Ah, não. Tá vindo com muita... Muito dano ali. Não vou conseguir nada, não. Ainda mais que tá com regen. Cara, mas a Nami é... Impressionante. Talvez eu não deva colocar os speedkart, mano. Tipo, os speedwagon ali, acho que talvez não tem muita necessidade. Mas eu consegui segurar legal. Da outra vez eu não conseguia nem chegar nisso, mano. Então, acho que se pagou, né? Acho que se pagou. Acho que a questão mesmo é eu aprender a usar ela. Tá, é fato. Aquele modo lá, pra uma pessoa só, é basicamente impossível, tá? Não dá. É muito a mais, até porque vem muitos bosses. É bem complicado. Então, só com alguém eu conseguiria passar aquele modo, né? Sozinho. Rola não. A não ser que, tipo, eu tenha muita experiência e tal. E eu não tenho suporte upado, né? Alguém que dá um slow tão bom. Tem a Yoshino aqui. Mas, né? Daqueles piques. E, mano... Eu tô usando o modo avançado. Tipo, não é um modo tão fácil. Mas, cara... Eu me surpreendi muito com a Nami, né? Já tô utilizando ela aqui há um bom tempo, né? Vocês podem ver aqui, ó. As habilidades dela, né? É ela que joga essas coisas de gelo aqui. Quem joga é ela. Daqui a pouco vai aparecer a nuvem, ó. Ah, esses raios aqui elétricos. É ela que joga. Então, é basicamente isso que ela faz. Então, qual que é a estratégia que eu faço? Eu coloco a Nami aqui. E eu simplesmente vou... 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 Upo os Speedwagons ali. Como primeiro. E depois eu upo as Nami. Ela dá um dano interessante. Só que o que é interessante dela... É que ela farma muito, né, mano? Ela meio que tem essa ideia, esse sistema. Tipo, como se fosse... Beli, né? Tipo, igual no... No próprio One Piece que você tem o Beli ali. Tipo, a quantidade que você ganha. E deixa eu já aumentar. Na verdade, eu acho que eu tenho que dar uma aumentadinha aqui, hein, mano? Acho que eu dei uma vaciladinha aqui agora, hein? Deveria ter aumentado aqui. Será que vai dar o suficiente ainda? Eu peguei demais a Nami ali. Acho que não vai dar muito certo. Mas olha isso aqui, rapaziada. Isso que ela nem tá upada no máximo. Olha a quantidade de money que a gente recebe quando a gente abate um personagem que tá com a marca, né? A marca é essa marca aqui, dourada, que tem o símbolo de Beli. Tipo, é uma recompensa. O próprio pirata, dentro do One Piece, ele tem, tipo, uma recompensa pela cabeça dele, né? Pela vida dele. Tipo, então, quando a gente elimina o inimigo com essa marca, a gente ganha, tipo, muita grana. É que eu não tô derrotando muitos personagens agora porque, tipo, eu não tô tão upado. Mas, cara, isso dá uma grana, tipo, absurda. Olha isso aqui. Subiu pra 4 mil. 7 mil. Isso porque, tipo, assim, quando a gente tá com o Speed Wagon ou com a Buma, a gente só ganha grana quando, tipo, termina o Wave igual terminou agora. Mas com a Nami... Olha isso aqui, mano. Tipo, o money entra seco, tá ligado? Tipo, a gente consegue receber muito money. Agora que eu consegui upar ela, que ela tá no máximo, tipo, as 3, vai me gerar muito money. Então, ó, vocês podem ver que tem vários personagens aqui marcados com o símbolo de Beli, né? Eles já nascem, né? Eles já vêm, tipo, não é ela que marca ali do nada. Tipo, tem chance de um nascer lá e vir com a marca. E, mano, quando a gente derrotar ele, tipo, a gente ganha uma bolada, né? Ó, 3 mil. Derrotei ele e ganhei 3 mil, tá ligado? Então, essa que é, né, a da Nami. E eu tô upando mais o Metal Knight do que o Zui. É porque os personagens aqui, eles tomam 35% a mais de dano quando o personagem é mago. Tem, tipo, tem magia que, no caso, esse elemento aqui, se é que eu posso chamar assim. E, cara, olha a quantidade de money que, tipo, eu ganho quando eu derroto um personagem que tá com a marca de Beli. Tipo, é muito grande e eu ainda vou ganhar muito mais dinheiro. Então, tipo assim, algo bem interessante pra, tipo, rides, challengers. É, cara, é, tipo, sensacional. A Nami realmente tem algo a mais e eu tô upando ela ainda. Ela tá level 87 e vai upar mais ainda, mano. Então, a ideia é só continuar. Vou upar aqui. Olha isso, mano. Tipo, o Money, quando a gente derrota ali, que a gente ganha a recompensa do Beli, o Money entra seco, rapaz. Entra seco. E olha só, eu vou upar um pouquinho aqui a Yoshina, né, pra ela dar um pouquinho mais de dano também. Dar uma ajudada, até porque ela tem magia, então o dano dela aumenta um pouco. E também pra ela dar os slow ali um pouquinho mais rápido. Então, legal. Mano, olha isso. Eu acabei de upar, já, tipo, tô com 13k. Tô, tipo, às vezes, dependendo da maneira, compensa até mais que, tipo, uma Bulma, do que o próprio Speed e o Egon. Então, o problema é que pra até upar todas as NAMIs, tipo, no estado que eu tô agora, é muito complicado. Porque os personagens têm muita vida, a NAMI não dá tanta dano assim. E eu não consigo segurar só com a NAMI. Então, tipo, talvez se eu pegasse... Olha isso aqui. Tipo, talvez se eu pegasse num modo onde eu só usasse a NAMI, desde o princípio, eu conseguisse upar todas elas pro máximo e depois upar qualquer outro tipo de personagem, aí eu acredito que, tipo, daria muito mais grana, né? Eu conseguiria juntar grana muito mais rápido. Mas essa daqui foi a tática que eu desenvolvi, né? Então, tipo assim, eu primeiro coloco os Speed e o Egon, aí depois eu coloco as NAMI, aí depois eu upo todos os Speed e o Egon, depois eu upo as NAMI, e daí, tipo, aí é batatinha, tá ligado? A gente consegue aí farmar o Moni. Cara, super aprovo, gostei demais da NAMI. Personagem muito bom, né? Com essa dinâmica aí, né? Eu tive que jogar um pouquinho mais com ela pra poder entender, até porque tinha algumas dúvidas na minha cabeça. Mas agora jogando, eu já consegui entender elas melhores, né? E tá tudo certo, NAMI super aprovada. E olha só, derrotou, tipo, mano. Ó, vou derrotar dois aqui, ó. De uma vez só. Tem dois aqui. Ó, 12 mil. Tipo, é muito Moni, rapaziada. Tipo, muito, muito mesmo. Então agora é só eu continuar aproveitando aqui. Ó, já deu até pra upar de novo, continuar aproveitando. Até porque, tipo, isso é mais quando você upa as três, né? Quando você consegue upar as três. Meu amigo, isso aqui é farm, isso aqui é coisa boa. Vai me ajudar muito a fazer Ride, fazer outras coisas. E, cara, muito obrigado aí mais uma vez seu amigo próprio por ter conseguido a NAMI, porque isso aqui, sim, vai salvar a minha vida.